Bom, minha gente, vou compartilhar com vocês uma notícia que me deixou muito feliz. Desde o momento em que fui comunicada pela LBV que Petrolina, esse ano, faria parte da campanha de Natal permanente da Legião da Boa Vontade. E já na próxima semana, se Deus quiser, vou acompanhar a instituição e os amigos do IPA, os voluntários, onde iremos distribuir 250 cestas básicas para a família em situação de vulnerabilidade social em Petrolina. Como é bom fazer o bem, como é bom fazer com que o alimento possa chegar na casa de milhares de pessoas que não têm o que comer. Então, o Natal é isso, o Natal é solidariedade, o Natal é amor. Por isso, faça parte dessa campanha DOI, DOI a LBV, www.lbv.org.br. O blog José L. Maria é parceiro há mais de 10 anos desta campanha.